Cara, qual a chance de eu ir lá buscar meu celular e alguém aparecer aqui, véi? Esse cara sumiu? Tá. Ó, eu acho que dá. Eu acho que dá. Já volto. Uuuh. Uuuh. Ué. Que que esse mano? Eita. 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 Ficou meio ruim, hein? Hahaha. 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 Não, não, não aplique o scan. Não, não sofra o scan. Aplique o scan, né? Hahaha. Dead. Ih, rapaz. Só a Thaista saiu fora, cara. Cara, só a Thaista saiu fora, véi. Tá scan, cara. Ataque básico mesmo, vai. Dá nada. Ai, vai táque básico, já era. Fora de mago é isso, mano. Mago dá muito dano, mas não controla bem, tá ligado? Dá dano. Vai dar dano. O que que você faz? Ah, eu dou dano. Seite, pega aí, 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 já pega a baú, tá? Seite, pega aí, pode pegar. Guerreirão, fi, bota a respeito, fi. Puìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Vai no 10, armature, 4 no... Nã, 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 cento e trinta Liru, Liru. Nice, nice, nice. Cento e trinta ele, tá? Um, ó, tirou quatro mais sete, aquele jeitão, filho. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.